De La Conde Gera Flow De La Conde Gera Flow Enabia Yala Bolso quadrado, ela do lado, show do belo Muito calmo, foda-se o governo, foda-se o estado Bagulha Nike, Lacoste, camisa de time vintage Com as namorada, gol, choro E fuck the cops, problema não resolve E muito mais virão, loucuras curei E muito mais vilão, com o signo do sol De onde eu sou lá vilão Lua nova, vou caçar nota Autocontrole, deserto, introspecção Na noite sem remorso No remanso, sem saudade Oye papi, tengo que hacer plata Llevame daqui, llevame daqui Llevame a mi pueblo donde yo nasci Llevame a mi pueblo donde yo nasci Casi siempre Oye papi, tengo que hacer plata Oye papi, tengo que hacer plata Pescoço com Serofini Serofini